A operação conta com policiais da 10ª Região de Polícia Militar e também com apoio da Rotam. 16 policiais militares e 4 viaturas do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas estão em Patos de Minas. Nós temos aqui hoje uma operação integrada entre batalhões da Polícia Militar, militares do 15º Batalhão, juntamente com os militares do Batalhão Rotam, que vieram de Belo Horizonte para nos dar um apoio, para ainda mais reduzir a criminalidade em Patos de Minas. Dentro da Operação Égide está a Operação Contenção, que consiste no impacto da visibilidade da força policial e ostensividade nas principais vias de Patos de Minas, além da montagem de cercos e captação de imagens aéreas. O objetivo é prevenir e combater crimes contra o patrimônio, inclusive ataques a bancos. Na verdade, essa operação, o objetivo dela é prevenir o crime como um todo. Os militares, a princípio, vão sair daqui, no lançamento do turno, eles vão percorrer toda a cidade de Patos de Minas em operações preventivas, abordando pessoas em estado de suspeição ou na iminência de cometer crimes. Posteriormente a isso, iniciaremos uma operação preventiva, no sentido de... na prevenção da eclosão de crimes contra instituições financeiras. Por que? Esse tipo de crime, ele afeta, em suma, a nossa população, são as pessoas. Ele ameaça a vida das pessoas. Então o intuito principal é proteger vidas em Patos de Minas, desse crime hoje conhecido como o novo cangaço. Para um trabalho de resultado, a polícia se diz preparada e treinada. Inclusive, segundo o comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, os militares têm tido êxito nesse tipo de combate. Estamos com a Operação Natalina também, na qual todo o nosso efetivo administrativo tem suplementado nossos esforços da polícia ostensiva. Nós temos sacrificado nosso serviço administrativo e os policiais militares da administração têm atuado todos os dias no centro de Patos de Minas, em toda a região central, onde há centros comerciais, em suplementação ao policiamento ordinário para prevenção de crimes, principalmente contra o patrimônio.